ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Bandidos invadem UBS na zona leste, assaltam e deixam unidade destruída. Polícia apreende cigarros contrabandeados no centro da capital. Exigência para extintor tipo ABC começa a valer no dia 1º de abril. Secretaria de Segurança lança operação e reforço policial começa pela zona norte. Um ano depois, vítimas de acidente entre caçamba e micro-ônibus na Djalma Batista relembram os momentos da tragédia. Você vai ver também os relatos dos enfermeiros do SAMU, como ficaram as indenizações e de lá pra cá, o que foi feito na capital para evitar acidentes graves. Agora, no Jornal em Tempo. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Na travessa Tabelião, na Feira da Banana, no centro, canoeiros vendem peixes mais baratos do que as feiras. Mas é de forma ilegal. A negociação é feita com a ajuda de uma corda e os permissionários do mercado reclamam da concorrência desleal. Os peixes ficam dentro das canoas. Os canoeiros utilizam gelo para tentar conservá-los. Mesmo sem muita higiene, a venda é feita diariamente e em grande quantidade. O local já foi alvo de fiscalização da prefeitura. Um portão foi colocado para evitar o comércio. Por isso, a negociação é feita com a ajuda de uma corda. Além do tambaqui, tem matrinchã, pacu e ruelo. Tudo com um preço bem pequeno. Nas feiras, por exemplo, o preço mais barato do tambaqui é de 30 reais. Enquanto aqui, é possível comprá-lo a 10 reais. O que diz que a gente vende peixe estragado aqui? Que a gente compra o mesmo peixe da feira, que é comprado do atravessador. O mesmo peixe a gente vende aqui. Quem trabalha como permissionário no mercado Adolfo Lisboa se sente prejudicado. Aqui a gente paga água, paga luz, paga aluguel de banco. E eles lá, nós compram gelo todo dia. A gente fica prejudicado, né? Nas mãos do seu Raimundo, a habilidade no tratamento do pescado. São mais de 10 anos na mesma profissão. Para ele, o problema por aqui é a falta de clientes. Aqui está o cemitério, aqui não tem ninguém aqui dentro. Então a gente, para sobreviver, tem que viver da misericórdia. Que só Deus, né? A Secretaria de Feiras, Mercados, Produção e Abastecimento, SEMPAB, ofereceu aos canoeiros novos locais, como mercados, para que eles comercializassem os peixes. Mas a medida não agradou. Todo mundo foi prejudicado. Todo mundo perdeu dinheiro, perdeu peixe. Nós devíamos que voltar para cá, mas nós temos nossas contas para pagar e filho para criar também. Ainda de acordo com a Secretaria, os fiscais não ficam na área todos os dias porque são ameaçados. Agora, a SEMPAB estuda colocar outro portão para evitar que os canoeiros subam para vender o pescado. Mas quem trabalha por aqui não tem pretensão de sair. Quer botar nós em feira-morta? Aqui ninguém quer feira-morta. Nós temos 40 anos aqui de pera de praia. 40 anos. Daqui nós já saímos mortos. É, e vamos falar sobre Semana Santa, sobre a Páscoa, ao vivo com a repórter Laila Pereira, que está na Igreja Matriz e traz detalhes sobre a programação. Boa noite, Laila. Boa noite, Marcela. Neste domingo inicia a celebração da Semana Santa. No domingo que antecede a Páscoa é feita a benção dos ramos e em algumas igrejas também terão procissões. Quem vai dar mais informações para a gente sobre a programação da Semana Santa é o padre Charles Cunha. Ele que é pároco aqui da Igreja da Matriz. Boa noite, padre. Além da missa de domingo de ramos, o que mais terá de programação nesta Semana Santa? Então, a Semana Santa começa na Arquidiocese de Manaus, em todas as paróquias e áreas missionárias. E aqui na Catedral, o domingo de ramos será presidida a celebração por Dom Sérgio Castriani, 7h30 da manhã. E teremos outras missas ao longo do domingo, 10h e 18h também. Na quinta-feira Santa teremos a Missa dos Santos Olhos. É uma missa na qual cada presbítero, cada padre vai renovar as suas promessas sacerdotais. E também na sexta-feira Santa teremos ali a Via Sacra, a partir das 9h saindo da Catedral, indo em direção ao Santuário de Fátima. E à tarde, 15h, teremos a procissão do Senhor Morto, do Santuário de Fátima até a Catedral. Sábado é o dia da Virgília Pascal, teremos celebração aqui na Catedral, a partir das 19h. E domingo, a Ressurreição do Senhor, a celebração de Páscoa, celebrações às 7h30 da manhã, 10h e 18h. Padre, eu queria que o senhor falasse só um pouquinho para a gente, o que significa a Semana Santa, esse momento para os católicos? Então, para todos os cristãos, a Semana Santa é o momento no qual somos todos convidados a contemplar o grande mistério do amor de Deus pela humanidade, a entrega do Filho de Deus por amor a cada um de nós. Então, é o momento no qual cada fiel é convidado a aprender com Jesus o que é doação, o que é você ter uma vida de serviço, fazendo também alusivo à campanha da fraternidade, que fala do servir. Então, Semana Santa é o momento de contemplar Jesus e servir no mundo. Obrigada, padre, pelas informações. Marcela, lembrando como o padre falou, em todas as paróquias da cidade terá a missa de domingo de Ramos. Aqui na Igreja da Matriz, a missa inicia às 7h30 da manhã. Volto com você no estúdio. Obrigada, Laila Pereira, ao vivo da área central da capital. A seguir, polícia apreende cigarros contrabandeados no centro de Manaus. A gente volta já já.